MÚSICA 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 Parker, cadê você? O conselho vai chegar logo. Precisamos fazer a verificação do equipamento. Tô chegando. Só faltam umas quadras. Acho que vou fazer isso sozinho. Não, espera. Não é seguro. Adoro o entusiasmo do doutor, mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. MÚSICA 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 Vamos lá. Vamos lá. Desculpe o atraso, Will. Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Oh, não. Não é melhor abortar? Ainda não. Calma aí. Doutor Octavius, você está bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não, a culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas depois conversamos. Isso foi um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado. Ah, você está bem acabado, amiguinho. Vamos ver o que tem de errado com você. Os circuitos queimaram. Droga. Se eu estivesse aqui para fazer o teste, isso não teria acontecido. O que tem de errado com você. O que tem de errado com você. O que tem de errado com você. Tudo bem. Tenho que redirecionar o controle auxiliar. O que tem de errado com você. 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 Amém. 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 Tá bom, e agora? E agora, recalibrar a tensão... Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O doutor estava testando um material de contato novo para a prótese. Se inscreva no canal. Um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar para o doutor procurar outro material. Beleza, vou dar o fora daqui antes que piora ainda mais as coisas para o doutor. Estamos tentando melhorar o hardware da prótese. É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele. O doutor estava tentando melhorar a granularidade do atuador. E aí 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 Legal. Resposta super suave. Deixa eu ver se dá para aumentar a força do aperto da prótese. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.